Eu falei com o senhor que eu queria um emprego dentro da minha casa para que eu governasse a minha casa e educasse as minhas filhas. Ela era revendedora de cosméticos e era muito difícil, né? Porque naquela época ela tinha que sair vendendo de porta em porta. Sempre com o desejo de poder ter uma roupa melhor, calçado melhor, poder passear. Na verdade, ela não podia. Logo depois, ela começou a costurar, que também foi um período muito difícil. Ela trabalhava muito. Ela sempre teve um propósito, né? Ela sempre pedia ali para o senhor estar preparando. Ela queria trabalhar, mas ela não queria deixar de estar na casa dela. Um dia, vendo o programa, o missionário falou uma palavra que está lá em Coríntios. O senhor dá semente ao que semeia e ele não deixa comer da sementeira, mas que antes ele a multiplica. No mês de outubro de 99 foi quando eu ouvi essa palavra com o missionário. No ano 2000, que eu me lembro que eu liguei para ser patrocinadora, eu passei a participar do Ministério da Graça. Depois que ela se dispôs mesmo na obra do senhor, claro que mudou muito a vida dela. O senhor me abençoa porque eu dizimo, porque eu sou ofertante, porque eu colaboro com a sua obra. Então o senhor preparou uma porta, né? Surgiu a oportunidade da gente ter um comércio. Na época, ela vendeu as máquinas dela. Eles conseguiram comprar a loja. No começo, a loja de autopeças e oficina caminha vagarosamente. A Ana Cláudia, ela trabalhou muitos anos comigo na oficina. Eu trabalhava aqui todos os dias. Quando a gente começou, só tinha uma postinha. Era pouca mercadoria que tinha. Eu não tinha funcionário, eu não tinha condição de pagar um funcionário. Pouco tempo depois, nós nos mudamos para cá. Vendemos a nossa casa e investimos aqui. Com dinheiro, nós fomos comprando mais mercadoria. E Deus fez exatamente como eu pedi. Aqui é minha casa, do lado é a oficina. E lá na porta do fundo da oficina, entra na porta da cozinha da minha casa. Na época que ela assumiu, a loja estava com uma crise financeira muito grande. Nós tínhamos muitas dívidas, pouca mercadoria. A gente vendia muito fiado. Eu cria, eu cria que alguma coisa ia acontecer. Minha mãe, ela é uma mulher de oração. Eu oro ali entre aquelas prateleiras. Ela não fez uma faculdade de administração, ela não entendia de marketing. Mas ela ouviu o Espírito Santo. E o Senhor foi dando a direção para ela em todas as coisas. Apesar de nunca ter trabalhado no ramo, não ter experiência nenhuma. Sabia de nada, não sabia nem que era uma lâmpada de dois polos. Ela, mulher, já mais velha, mãe. Ela viu o crescimento da empresa. Nossa loja cresceu dez vezes mais, assim. Era só uma loja. Então a gente alugou a outra loja do lado e aumentamos mais um compartimento no fundo. Pode colocar aí que é uns 300 por seto. Hoje eu tenho um quadro, acho que, de seis funcionários. A empresa hoje tem duas motos, tem um carro, um carro muito bom. A gente tem uma caminhonete. Tem uns 12, 13 anos que eu estou administrando a loja. Hoje eu não tenho dificuldade. Hoje a gente vive na prosperidade. Mudou muito a vida dela. Nós melhoramos a casa, porque a casa também era muito ruim. Todo mundo hoje vê, assim, o que Deus fez na minha vida. Todo mundo reconhece, todo mundo vê. Há um segredo nisso. O segredo é Jesus, é Jesus na vida dela. Só Deus pode fazer. Não é porque eu trabalhei, não é porque eu me esforcei. É milagre.